De todas as pessoas que podiam enganar, vocês escolhem o John Kramer? Quer saber qual streaming vai passar Jogos Mortais X? Fica até o final desse vídeo que eu te conto. De acordo com esses exames, o tumor nunca foi removido. Quanto tempo eu tenho? Meses, no máximo. Ainda tenho muito trabalho a ser feito. Fala, nerds, geeks e freaks! Aqui é Cadu, e eu já vi Jogos Mortais X. E realmente, é o maior e mais épico filme da franquia. Vale muito a pena ver no cinema. Agora eu vou te contar quando o filme vai sair nos streamings, pra você ver no conforto da sua casa. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso, você não perde nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo especialmente pra você. Pronto? Então, bora! Em Jogos Mortais X, a famosa série de terror de tortura retorna a tela grande em sua décima parte. Nessa sequência, esperando por uma cura milagrosa, o adoecido John Kramer viaja para o México para um procedimento médico arriscado e experimental. Mas ao chegar ao seu destino, se depara com um ambiente macabro, e descobre que toda a operação é uma farsa para enganar pessoas já vulneráveis. Agora, armado com um novo propósito, o infame serial killer usará armadilhas insanas e engenhosas para virar o jogo contra os vigaristas, relembrando o motivo de ser conhecido como o terrível vilão Jigsaw. O diretor do filme revelou em uma entrevista que esse será o filme mais longo da série. Ele terá 1 hora e 58 minutos de duração. Shani Smith repete seu papel nesse filme. Ela reprisou seu papel pela última vez em Jogos Mortais 6, em 2009. Com uma combinação de narrativa inteligente, armadilhas diabólicas e momentos de pura tensão, Jogos Mortais X está pronto para aterrorizar as telonas a partir de 29 de setembro de 2023, mantendo a tradição de ser um dos eventos mais aguardados do cinema de terror. Mas você quer mesmo é saber qual streaming vai exibir o décimo filme da franquia Jogos Mortais I, né? Antes de contar, sabia que a NGF Sem Limite está dando um presentão pra você? Clica no link da descrição e do comentário fixado desse vídeo, que você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perde essa oportunidade única de ver os filmes da franquia Jogos Mortais de graça. E obrigado você que viu o vídeo até aqui. Confira no card nossa playlist com os streamings onde vão passar todos os principais lançamentos do cinema, como Mega Tubarão 2 e A Freira 2. Como eu prometi, Jogos Mortais X é da distribuidora Lionsgate, portanto deve passar na Lionsgate Plus, que é um dos serviços de streaming onde estão a maioria dos filmes Jogos Mortais. Além do Lionsgate Plus, a franquia Jogos Mortais pode ser vista nos streamings HBO Max, Globoplay e Claro TV Plus gratuitamente. Até o momento os representantes da Lionsgate não divulgaram uma data sólida para a estreia do filme no streaming. No entanto, analisando os lançamentos anteriores do estúdio, podemos concluir que o longa chegará em uma média de 30 a 60 dias após sua estreia nos cinemas. Fica de olho no comentário fixado desse vídeo e também na descrição que postaremos todas as atualizações de datas. Mas e aí, vai assistir Jogos Mortais X no cinema? Ou esperar sair no streaming para ver no conforto da sua casa? Responde nos comentários! E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites! E aí, vai assistir Jogos Mortais X no cinema, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.